O que mais, Gu? Vamos lá. Pergunta do Du Ferreira. Leandro, estagnei nos 78 quilos, já faz 3 meses. Sou natural e treino há 7 meses. Tem alguma dica para subir esse peso? Então, imagina que você fala para mim assim, olha, eu estou aqui perdido num caminho e eu não consigo achar o caminho para chegar no meu trabalho. Olha, sim, mas eu não sei quando você saiu da sua casa, por onde você andou, onde você está. Então, eu não consigo te dar uma resposta. Olha, faça isso. O que a gente pode ver? Se você está treinando até a falha, isso é um fator muito bom. Então, estou treinando até a falha. Não é tudo de um treino, mas é um bom princípio. E quanto está a caloria da sua dieta? Você bate a proteína, 2 gramas por quilo. Como está a caloria da sua dieta? Se ela estiver desregulada, você pode pensar em talvez... Aliás, desregulada não, perdão. Se ela estiver mantendo o seu peso, é porque ela está normocalórica. Então, se você quer subir o peso, você aumenta um pouquinho a caloria. Se você quer descer, abaixa um pouquinho a caloria. Então, essas duas coisas, se você fizer, provavelmente alguma diferença vai dar. Garanta os treinos até a falha e mexe uma caloria. 500 calorias para cima, se você quiser continuar ganhando peso, porque eu não entendi se é ganhando ou perdendo, ou 500 para baixo. Certo, Caramelo? Mais alguma consideração? Se o cara quer ganhar, é isso. Agora, vamos ver o que é que você falou. Você vai colocar mais calorias? Vou começar a subir devagarzinho, para ver como é que isso vai reagir no corpo. O problema é que o pessoal, eu acho que no final da história, fica muito preocupado também. Eu estou batendo as proteínas, eu estou batendo as proteínas, mas e os outros? E os outros macros? E o cara está tomando um polivitamínico? Como é que está a alimentação do cara? É só arroz e proteína? Estou colocando batata e proteína, está aí os outros. Como é que está o intestino do cara funcionando direitinho? Isso é bem legal você falar, porque o pessoal não cuida muito da microbiota. Isso é uma coisa mais do bodybuild antigo que a gente vê. Exatamente. Como eu vejo os caras... Eu vejo um pessoal que é muito viciado em comer aveia. Muita aveia, muita aveia. Eu falo para o cara, você toma água durante o dia, cara. Porque senão vai virar concreto dentro do seu intestino. É bem legal falar isso. Em vez de você ajudar a descer, você vai ajudar a trancar. Gente, presta atenção no que o cara melhor está falando. Se você consome muita fibra na sua dieta, e é legal o que você consuma, mas tem que lembrar que ela é higroscópica. Então, se eu tivesse uma fibra aqui em cima dessa mesa, ela ia puxar água para ela. É isso que ia acontecer. Se você não mandar água, o que você acha que vai acontecer? Essa fibra vai para o teu intestino e lá ela rouba a água das fezes. Exatamente. Vai ressecar tudo. Você aumenta a quantidade de fibra e prende mais o intestino. Então, você aumenta a fibra e aumenta a água na mesma proporção. E é interessante que seja quase que concomitante. Por exemplo, você vai fazer um mingau de aveia? Ah, quer fazer um mingauzinho? Mas manda um copo de água na sequência, para ela ter água para puxar. Senão vai travar tudo. Isso é uma beleza. Como é que é que os caras falam? Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E voltando ao assunto do que o cara estava falando aí, se ele realmente quer ganhar peso, o teste que ele vai fazer é colocar mais calorias, desmantendo, como você falou, a quantidade de proteína e colocando mais carboidrato, um pouco mais de gordura dentro dessa alimentação dele. É legal falar isso porque, às vezes, tem gente que fala vou subir 500 calorias e o cara sobe tudo proporcional. Sobe proteína, carboidrato e gordura. Se a proteína já estiver ok, não precisa mais. Sim. O pessoal, às vezes, joga 3 gramas de proteína num bulking. Gente, dificilmente um natural... Na verdade, um natural não vai aproveitar isso. Então, normalmente, você fecha a proteína naquela quantidade e faz como o caramelo falou, sobe carboidrato e gordura. A proteína fica ali porque ela já está certa.